Se você é iniciante, vai pro Max Hall, vê a combinação que você quer, que vai te dar um norte. Não confie cegamente, porque não é uma verdade absoluta, mas é um norte, se você é co-iniciante. Ah, eu sou... Staff com Daga. Clica aqui, clica no botão direito, traduz pra português, beleza? Se você quiser. E aqui, ó, tem todos os itens. Você passa o mouse, ó, os traits, as coisas e tal, pá, beleza? Você consegue ver quantos status que dá de cada, se você quiser fuçar, quais as habilidades que upa, qual que não upa, é um norte. Não é a melhor coisa do mundo, mas pra quem tá perdido no começo, vem pro Max Hall, escolhe aqui a sua combinação de armor e vai ser feliz, tá? Se você já aprendeu um pouco mais do jogo, já tem um bom senso, um discernimento do que funciona e do que não funciona, você vai pro segundo link quando você digita build, que é o quest log, que é esse aqui, tá? Basicamente, aqui, qualquer pessoa pode postar a build, fazer uma montagem de como acha que é boa e tal. O problema é que tem muita gente que faz coisa troll ou coisa que não funciona. Aqui são criadores de conteúdo, que são criadores de conteúdo conhecido. Ó, o Canon, o Grant, o Joy. Clica aqui no Joy. Filtro pras builds do Joy. Se você pegar isso aqui, pronto. Tem aqui, ó, quais itens essa build tem, mas é uma build mais avançada. Deixa eu ver se tem uma build aqui mais... Tá, não, peraí. Deixa eu ver uma build mais simplesinha. Ó, Free-to-Play Global Staff. O Joy fez aqui, ó. Pô, você começa com os itens verdinho, assim, no NPC você faz esse. Aí depois você vai tentar pegar esses itens azuis. Vai pro PVP, você vai tentar usar isso aqui. Você cata no modo história, tá? É de boa. Quando você for pro Epic, o tema, você vai pra isso. Como você distribui os pontos. Quais skills você pega. Então, assim, aqui, se você souber o que você tá fazendo, você pode primeiro começar a brincar com as builds dos criadores de conteúdo aqui, manja. Legal. E depois você pode criar a sua e tal. O legal daqui é que, tipo assim, você pode vir aqui, ó. Deixa eu criar qualquer coisa só pra vocês verem. Arma. Você pode escolher qualquer arma do jogo. Filtrar. Você mesmo, escolhe. Qualquer item. Tá aqui, é um banco de dados gigantesco. Você pode montar a sua build. Os seus pontos. Escolher as suas skills. Eu tenho as minhas coisas, tá ligado? Tipo, que eu tô usando e tal. Fiz uma colinha antes pra mim. Então, isso aqui é a ferramenta mais completa que tem na atualidade pra essas coisas. Como bateu de gente jogando no primeiro dia? 55 mil pessoas no primeiro dia jogando na Steam os pacotes antecipados. Mas na Twitch hoje tinha mais gente assistindo, hein, mano. Aumentou bastante o público de assistindo. Que é a... Ah, tipo assim, foi propaganda, né? Muita gente não conhecia o jogo, agora tá conhecendo. Muita gente vai testar o jogo dia primeiro, mano. E eu acho que a galera vai curtir, mano. O jogo é da hora, tá ligado? Esse jogo, cara, esse jogo é tipo um Lineage 3. Só que ele é uma mistura de Lineage com World of Warcraft e com Guild Wars. Mas ele é único, assim, saca? Mas tem muitas coisas, assim, que pá. Mas é jogão, cara. Eu acho que é tipo assim. Ele entrou no time dos grandes MMOs aí brabo, tá ligado? E vocês vão poder testar de graça dia primeiro. E tirar suas próprias conclusões. E eu acho que vocês vão curtir, tá ligado? Lula do Twitter mandou 5 reais. Ô, companheiro. Companheiro, pela matemática que aprendi enquanto estava preso e contando com os meus nove dedos, vai bater 150 mil jogadores na Steam no dia 1º de outubro, às 17h50. Companheiro, eu te... Obrigado pelo doente. Companheiro... Nossa, eu tô errando tudo aqui. Pode falar pra você? 150 mil na Steam. Posso te falar, companheiro? Eu diria mais, companheiro. Eu diria que bate 250 no mínimo. Quer apostar quanto? Pico, assim. Simultano, simultano. Simultano. Acho que ele vai rapar muito bem feito. Cara, o jogo é true bom, mano. E o melhor, é de graça. Esse é Lineage? É tipo Lineage 3. Chama Tron & Liberty. É tipo o irmão do Lineage, vamos dizer. É da mesma empresa que fez Lineage. Crossbow Dagger é bom PV? É bom PV, pô. Sabe o que é Zetlag esse game? Cara, eu uso Zetlag porque eu já tenho e é bom. Mas não precisa pro servidor no BR. Mas se você quiser usar, dá um desempenho melhor. Ainda melhor. Mas é servidor no BR de boa, tá ligado? Eu já uso há anos, já tenho aí, eu já uso pra tudo. Servidor de Insult América, GOT. Todos têm chance. Mas qual o benefício de matar os outros players? E do PVP de Green City? Porque tem que estar vivo. Tipo assim, é todo mundo que tá batendo enquanto o boss tá ali. Se você chegar e não deixar o time inimigo se aproximar do boss ou matar ele antes que o boss morre, os caras que deram hit não tem chance. Tá ligado? Que foi o que aconteceu. Tá ligado? A gente limpou os caras e ficou ficando com os drops nos PVP que teve as horas atrás e tal. Entendeu? Tipo essa parada, saca? Não é que você deu um hit e já tem chance de dropar. Não. Então, você tá ali dando hit no finalmente do boss. Só que, tipo assim, ninguém sabe exatamente como funciona. A gente acredita também que é participação de dano, tipo assim, do time, tá ligado? É, mas tudo é uma chance, cara. Você der um hit, você der um dano, você tem a chance. Mas, é... Tem gente que acredita que, tipo, você vai ter que dar mais dano, tem mais chance de dropar. Só que assim, o... É legal que vai pro Bulldog Guild e tal, porque, cara, se você botar todos os seus maior DPS pra bater no boss, e os tank? Tá ligado? E se botar os tank, os tank não dá dano. Eles seguram o agro do boss. Mas, é muito efetivo no PVP. Então, cara, é uma parada conjunta, né? O cara não tem sua função, sua... É... Função, né? Sua necessidade.